Avenida José Vieira Caúla com a Guaporé aqui no bairro Nova Porto Velho e uma residência alvo de três bandidos que entraram armados, anunciaram assalto e renderam toda a família. De acordo com informações, este voyage, vocês conferiram nas imagens, estava dando apoio a esses criminosos que acabaram fazendo assalto a essa residência. Por aqui, a polícia foi acionada e diversas viaturas do 5º e também do 1º Batalhão fizeram um cerco e conseguiram prender os três que estavam armados. O que ele estava fazendo dentro da casa armado? Quer falar alguma coisa não? Já está vindo fazendo essa prática de roubo várias vezes ou é a primeira vez? Já está feito. O que arma? Foi roubo em residência, o pessoal tudo armado estava, entendeu? Eu vou ajudar, esperando o pessoal levar as coisas, nós estamos em perseguição, eu vou agirar, conseguimos prender as armas, agora vamos para a central de polícia para ter as meninas cabíveis. Agora eles estavam utilizando aquele carro como apoio. Exatamente, entendeu? Está esperando na frente, eles tentaram enganar a guarnição, sei que nós preparados, saiu em fuga e nós fomos atrás, pegamos, voltamos, o pessoal reconheceram e J1A, a central de polícia. Aqui na central de flagrante, a nossa equipe obteve mais informações em relação ao roubo à residência que aconteceu na José Vieira Caúla com a Guaporé, no bairro Nova Porto Velho. Aqui na central de flagrante, os três suspeitos foram identificados sendo Henrique Bruno Oliveira da Silva, de 22 anos, Pedro Avelino da Cunha, Júnior, 24 anos, e o Alexandre Pires da Silva, 23 anos de idade. Com eles, a polícia acabou encontrando três bolsas que já estavam prontas para ser levadas ao objeto das vítimas e também um revólver calibre 38 com seis munições, uma delas está deflagrada. A polícia está realizando, confeccionando boletim de ocorrência roubo à residência. Os três serão apresentados ao delegado de plantão para que ele possa tomar as medidas cabíveis. Com a imagem de Márcio Baigon, apoio técnico de Flávio Cleiton Silva para o comando policial.